É que as pessoas têm o objetivo de assim, cara, eu tenho que vender agora, eu tenho que vender de qualquer jeito. Joga o cliente para o tudo ou nada e o que a pessoa não entende é o seguinte, isso pode ser bonitinho e até romântico, né? Só que quando dá nada, sabe o que acontece? Realmente você tem uma experiência com um cliente tão ruim que independente de onde você estiver, ele vai se sentir desrespeitado e ele vai linkar ao que você levou ele a sentir. E aí, quando isso acontece, isso é um impacto muito forte onde a pessoa não volta a fazer negócio com você. E o que o Cássio está ensinando e mostrando aqui agora é que você, que está me ouvindo aqui nesse minuto, pode ter um cliente de mais de um milhão de dólares. O que é isso, Luiz? Como assim? Como é que funciona isso? Funciona da mesma maneira a qual o Cássio fez. Você atende bem uma, duas, três, quatro, cinco, renova, renova, renova. Eu tenho um cliente que ele bateu 17 carros. Eu tenho um outro cliente que tem 15, outro cliente que tem 14. Esse cara já passou de mais de um milhão de reais investidos dentro da empresa. E aí as pessoas pensam o quê? Elas querem um milhão de uma vez só. E aí